Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen, eu sou estagiária da Voito e eu tô aqui pra apresentar mais uma edição do quadro Descomplica Voito. Então, hoje a gente vai falar sobre como ser mais produtivo. Confere aí! A primeira dica é ter uma boa noite de sono, porque não tem como a gente ser produtivo estando cansado, né? Então, antes de qualquer outra coisa, é preciso ter qualidade no nosso descanso. A segunda dica é delimitar prazos pras tarefas que tu tem durante o teu dia ou a tua semana. Mas mais importante que delimitar, é necessário cumprir esses prazos. Assim, nenhuma tarefa vai cair no esquecimento. A terceira dica é quando você tá numa tarefa que exige toda a sua atenção, desligar as notificações do celular e do teu computador pra permanecer com a concentração completamente nessa tarefa. Isso vai te ajudar a manter o foco e a terminar a tarefa mais rápido. A quarta dica é dar pausas entre uma tarefa e outra. Não tem como a gente se manter produtivo por duas horas inteiras. Então, é importante que depois de finalizar uma tarefa, a gente faça uma pausa de cinco minutinhos pra tomar uma água ou um café e esparecer um pouco. Uma técnica muito utilizada nesse sentido é o método Pomodoro, em que você foca numa tarefa por 25 minutos e descansa por cinco. Mais um Descomplica Voito vai ficando por aqui, mas se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Até a próxima!